Se você ainda usa o Twitter, o X, você deve ter passado por esse post aqui, em que a médica disse que não pode colocar o Dio na mulher por ser contra os valores religiosos da instituição. Por diretriz institucional de uma instituição católica, não há a realização de procedimentos contraceptivos, seja em homens ou mulheres. Pelo menos tem qualidade de gênero, né? Melhor ainda mais quando a gente vai pra conta do hospital na rede, que estava sem twittar desde 2022, e tem três tweets nas últimas 20 horas justamente pra responder mulheres que tiveram problemas com a inserção do contraceptivo no hospital. Ou piora, né? Pois é, o conselho da instituição é procurar por outro hospital. O que é isso? A gente vive em Gilead. Mulheres são meramente os corpos destinados à reprodução e os direitos reprodutivos e o planejamento familiar. Calma lá. O Hospital São Camilo, de São Paulo, é um hospital filantrópico que serve aos princípios camelianos. Ou seja, ele é um hospital católico. Na cartilha de missão do hospital, está escrito ali exatamente que eles se submetem às normas de direito canônico e às diretrizes estabelecidas pela Santa Sé. Pois é, o hospital em si é um hospital de valores católicos e isso está ali aberto. Então o hospital tem como norma que o valor da vida é um princípio fundamental e é vedada a realização de métodos contraceptivos, como vasectomia, laqueadura e outros que tenham por objetivo exclusivo a contracepção. Pois é, o hospital pode fazer isso? Não. Não. Não.